Bom, primeiramente, obrigado ao Patrocínio Online pelo espaço que a Polícia Militar sempre conta com esse importante órgão de informação com credibilidade em patrocínio, de levar informação, prestar conta do nosso trabalho, um trabalho realizado diariamente, arduamente pelos militares da nossa unidade. Justamente hoje, no dia 8 de novembro de 2022, a Polícia Militar recebe um chamado e dando conta de que havia ocorrido um roubo no bairro da nossa cidade a um transeunte. Com essas informações, a Polícia Militar desloca até o local do fato, faz contato com a vítima e, colhendo as informações, já inicia as diligências no intuito de identificar, localizar e prender esse autor. E assim foi feito. A Polícia Militar, o 46º Batalhão, é pioneiro em desenvolver um trabalho de acompanhamento de prisões domiciliares, autores com liberdade provisória e que tem o potencial de voltarem a cometer crime no nosso município. E isso aconteceu. Nós temos o nosso banco de dados, temos as nossas informações, o nosso trabalho interno que facilita o nosso trabalho de busca desses autores. Então, diante dessas informações, nós levantamos as características, já identificamos um possível suspeito, foi mostrado para a vítima, a vítima reconheceu e vindo a confirmar a nossa suspeição. E, antes disso, nós começamos os patrulhamentos e logamos êxito em localizar, abordar e prender esse autor. Prender esse autor e recuperar o celular da vítima. Um celular quase que de uma criança aí, um menino, um jovem, vítima desse autor reincidente nessa prática de crime. É importante ressaltar que esse autor, ele deixa o presídio, que ele estava recluso, apenas quatro dias. E, logo após esse fato, quatro dias apenas, ele já comete um novo roubo. Mostrando, realmente, ali o intento e a vontade de delinquir desse autor. Inclusive, durante o registro da prisão desse autor, ele afirma, ali, afrontando as forças de segurança, o poder judiciário, de que prisão não adianta, de que ele vai ser solto mesmo e que ele vai voltar a cometer crimes. O nosso trabalho, da polícia militar, é acompanhar, fazer esse trabalho extraordinário, preventivo que nós estamos fazendo, que tem resultado em uma redução muito grande, uma redução criminal, aumento da segurança da nossa cidade. Mas, infelizmente, esses fatos ocorrem, mas a gente está atento, acompanhando. E, importante frisar, que após o acionamento, até a prisão desse autor, foi menos de uma hora. Foi uma prisão rápida, tirando esse indivíduo, mais uma vez, de circulação. Fiz-se que ele ficou um ano, um ano detido, justamente pela prática de três crimes de roubo, no ano passado. Ele foi preso em novembro do ano passado, um ano após, ele foi solto, cometendo esse crime na data de hoje, do dia 8 de novembro. Então, a gente espera, está sendo encaminhada a polícia judiciária, o Ministério Público, que vai ser encaminhado, posteriormente, à justiça e que faça esse acompanhamento e nós vamos continuar o nosso trabalho. Nosso trabalho de acompanhamento, preventivo, nosso trabalho de patrulhamento e, quando formos acionados, também, repressivo. No sentido de dar uma resposta, garantir, ali, uma resposta para a sociedade e o direito da vítima. Esse autor, esse autor, ele tem essa característica de, o roubo, propriamente disso, é a grave ameaça ou a violência. Então, é um padrão dele. Ele chega a bordo do transeunte com grave ameaça, hoje, de posse de... O perfil desse autor, ele utiliza de violência, de grave ameaça. Esse crime que ele cometeu, do qual resultou na prisão, ele, fazendo a menção, está armado, ele diz para a vítima que está com o canivete e que, se a vítima não passar o celular, o objeto, ele ia furar a vítima. E a vítima entrou em choque, lógico, um jovem, muito novo, entrou em choque, não conseguiu entregar o telefone. No momento em que o autor empurra a vítima e, depois, vem a subtrair esse telefone, retirar esse telefone da posse da vítima. O que a gente espera agora é que, devido às investigações agora, os processos, os procedimentos normais da justiça, esse indivíduo venha a ficar detido, porque, realmente, ele representa um grande risco para a sociedade. O nosso trabalho nós vamos continuar fazendo, que é as medidas preventivas e, assim que for necessário, a gente vai dar uma resposta à altura para a sociedade.